Então, Peck, eu vou te mostrar um jogo aqui muito doido Que jogo é esse, moço? Esse jogo aqui se chama Weekend Drive E eu posso fazer diversos objetivos aqui com o meu carrinho, Peck E o primeiro objetivo é chegar em casa Enquanto tem uma chuva de meteoritos Que é um jogo bem doido Depois tem um pulo no canyon, nas ilas E um outro lá que eu não consegui ler direito Mas peraí, ah, você pode medir a entidade do seu meteoro Olha só, tem uma corrida Olha só, é uma corrida, tem que chegar primeiro E olha só, Peck, enquanto você vai cair no meteoro E o prédio vai caindo junto Eu tenho que chegar rápido, galera Você botou a intensidade no máximo? Fih, coloquei tudo, Fih, coloquei tudo Olha só o pedaço do prédio Caramba Caraca Caramba, eu tenho que chegar na minha casa que tá a 600 metros Mas é que tá, qualquer objetivo chegar na sua casa Vai ter alguma coisa lá que vai te proteger Ai, meu Deus, já ferrou, já Já ferrou Eu não sei, minha casa não é mais segura no planeta até Meu Deus, ferrou Vou ter que soltar o nitro Soltei o nitro pra conseguir escapar Segundo lugar Tanto lado errado Entre os destroços Solte o nitro de novo Acabou o nitro, galera Vamos tentar chegar em casa Meu Deus, olha a confusão que deu Você tá vendo que eu tenho os destroços pra frente, né? Sim, sim, relaxa Relaxa, aqui é bala Nossa, o rato raspou O que que tá acontecendo aqui comigo? Ó, joguei o pedaço do prédio pra fora do mato Tá certo, tem que limpar a rua Vambora Tem que jogar mesmo Olha, eu posso atirar? Eu não sabia disso não, hein? Você tá atirando? Fih, 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 bala, 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 bala É bola, é bola Nossa senhora Caramba Fih, fih, atirar é muito fácil Você ia atirar agora Ô, tirar velho deixa mais fácil mesmo, hein Mas e que tá, velho? Você acha que eu fui bem? Eu acho que eu não fui bem não, hein Cheguei na minha casa, mas eu quero chegar na minha casa, galera Na bala, que eu bato meu record Seu record foi quanto tempo ali mesmo? Não falou, não Mas enfim, foi um tempo, foi um tempo, olha aí Eu quero chegar mais bala, meteoro a gente decide Colocar no máximo, vamos lá Ó, 3, 2, 1 E vai, dá pra colocar em diversos tipos de câmera, ó Vambora, filho, vambora Vambora, filho Passar aqui na beirada já, galera Porque é o melhor alternativa É o melhor, é o melhor Alternativa, é o melhor, é o melhor Bateu, gol Nossa Caiu no sistema de tubulação, ó, agora Ferrou, hein, tem que sair daqui não, hein Tem não, tem não, ferrou então Vou pelo meio agora, vou pelo meio Ô, se você soltar o nitro O que os carros viram pro lado, ó, esses carros, o objetivo deles É chegar na casa deles e dar adeus pra família deles Ou matar você Lá é a convenção dos carros azuis É uma boa convenção, eu ia Nossa, você viu que passou uma bala ali, um trem Ai, caramba Ai, me ferrou Me ferrou, galera Nossa Solta o nitro Consegui, Peck, consegui Caraca, não te ferrou não, não te ferrou não, te ajudou Atira, 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 atira Olha, pô, você falou que não ia atirar, hein, olha, olha, traidor Não, mas é que tá Chega o momento da vida de um homem que você tem que dar um tiro Vai ter que o prédio, porque tá pegando fogo, Peck, meu carro Caraca, você bateu, caraca, que prédio é esse de massinha, galera? Sei lá, o prédio é de massinha mesmo, enfim, galera O nitro não tá carregando mais, não sei porquê Porque isso é apenas de um uso, moço Arrraba, Peck, ó a rampa Vou falar nada, vou falar nada Vou fingir que vocês não viram isso aqui, galera Vamos lá, o meteorito me ajudou Bora Isso foi uma das coisas mais tristes do mundo, ganho Pode ser a primeira pessoa agora Vai, passa pra plantação Caramba Quebrar tudo, milho, parecendo filme americano Sei lá, o que é isso? Eita, eu atravessei Fibala, cheguei na minha casa, ganhei, galera Vamos agora aqui em outro minigame que tem vários nesse jogo Vamos ou não? Bem legal isso aí, eu achei legal esse Weekend Drive, hein? Tem o Canyon Jump, pra você pular no Canyon Ou do Canyon, né? Tipo, saltar por cima do Canyon Vamos ver, então Peraí, perfeito, eu sou um ônibus e você tem que pular o Canyon, galera Vamos ver se eu vou conseguir aqui Todo dia, todo dia É aquela coisa, vamos quarta-feira pular o Canyon Nossa! Ah, isso aqui é fácil demais, galera Pelo amor de Deus, hein? Por que se fosse fácil, eu teria passado no morrido? Pois é que tá Eu nem no trem não, se eu tivesse nitrado Aí que tá a pergunta Mas é que tá Será que é só um Canyon? Será que é só um Canyon? Eu já fui pro Sonar e pular Canyon Que eu sou bala Aí, galera, ó Eu vou explicar pra vocês Vou dar uma aula de física pra vocês Seguinte Como diria Os físicos Físicos Às vezes Você não basta só velocidade Você tem que saber Tá bom, só basta velocidade Eu sei, só basta velocidade Só basta acelerar E eu consegui aqui passar a fase do Canyon Pack Mas eu acho que o mais legal Fica pro final E galera O último aqui E o mais legal Que é o Nazila Como que funciona o Nazila? Você tá com seu amigo lá no carrinho E você tem que enfrentar, galera Um nazista Sei lá Um zumbi gigante Fim Vamos lá destruir Bora, bora Como que a gente faz pra começar? Esses são os comandos e tal Esses são os comandos Tem que esperar um pouco aqui Tem que esperar um pouco, galera Pra carregar aqui o Nazila Deixa eu ver Ah, deve que tá carregado Ah, que maluco Caramba E aqui tem meu carro, galera Eu posso ver que pegar o carro Olha, com o amigo em cima, hein É o Guti Uma mentira E aqui, galera Cheio de zumbi É meio que uma infestação zumbi Vou até matar isso aqui, ó E tem a vida dele em cima, Pé Vou meter bala nele E tem uma caixa Ah, caramba Ele tá chegando perto Ele tá chegando perto, Pé Bom, você tem que correr pela cidade Mas é que tá Você tá tirando muita pouca vida dele Pelo menos a baixa de vida dele Tá bem Tá tão pequena Tirou tanta pouca vida E parece que tá cheia Né, vou tirar na cabeça dele Deixa, rapaz A bala tá acabando Acabou a bala, Pé Que não, não tem muita ainda Mas, Mike Não tem como você pegar Um outro tipo de arma, não? Ah, caramba Você tem certeza que é só um tipo Ah, meu Deus, tem Ah, e o carro tá longe Fih, eu não sei se tem como pegar Outro tipo de arma, Pé Vamos explorar aqui Vê se consegue achar Ele tá chegando, Pé Ele tá destruindo tudo ali O frete, Pé Vamos embora, Fih Caraca, vai no caminhão Vai no caminhão e vai Vai no camburão e vai A gente tem que achar um Ó, um zumbi aqui Mata tudo Nossa, Fih Mike, procura uma arma Procura uma arma diferente Aqui, ó Pega aqui Por que ele tem a base do exército Eu posso entrar aqui Pra pegar Um novo tipo de arma Eita, Pé Cheguei arrebentando tudo Aonde vai ter um novo tipo de arma? Ó, tem uma bazucona aqui, galera Uita Pega, pega, pega Pega A gente troca de arma Aí, galera Caraca Pera, eu joguei minha pistola fora? Você jogou, não Você arrebentou Nossa, aqui Ai, caramba Mike, pega o carrão Pega o carrão e vai Mike, pega o carrão e vai Pega a distância Pega o carrão e vai Vambora, vambora, carrão Ai, prendeu Ai, ele tá aqui em cima Nossa Tá chegando na feira, Pé Segura as pontas, amigo de trás Que só atira por algum motivo Não faz nada demais Você vai conseguir achar mais arma, Pé Que arma Arremessei Eu não sei, Mike Mas tem as caixas de munições ali Pelo menos eu acho que são munições É aqui, pelo menos tem caixa de munição Peguei munição, galera Vamos atirar no Nazila Caramba, é muito Ai, meu Deus Ele tá vindo mais rápido que uma bala, Pé Mike, você vai padecer Ai, meu Deus do céu O carro tá preso lá no meio Ai, meu Deus Não faz a gente morrer Nossa Nossa Que sensordine Tem um trabalho do exército ali, galera Vamos parar que eu vou pegar a bala Não, Mike Você tá parando muito perto Eu tô parando muito perto mesmo Ô, cara, não tem exceção de distância Que que é isso Ele é de uma quadra Correndo o bicho, ele já para Aqui tá bom Não, você vai dar uma quadra de novo Você vai morrer porque você vai ter que dar ré pra sair daí, Mike Você vai morrer Que tá longe Olha só, galera Tô destruindo a cidade inteira Atira, gente Nossa Mike vai morrer agora, galera Mike vai morrer agora Dei muito dano, dei muito dano Pega que eu tô cercado Ai Ô, galera, o que que eu falei pro Mike é 25 segundos atrás Fih, relaxa que eu sou um motorista de hipocalipse aqui Muito bala, Fih Ô, 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 ô Eu não sabia desse detalhe Que que é? Que louco de muro é esse? Esse muro do que? De argila? Ô, o que que é isso? Eu acho que é de argila, Pek Eu vou parar aqui Pra pegar mais munição aqui Ai, caramba, Pek Ele tá morrendo Ele tá com metade da vida Isso é uma boa Ele tá sangrando? Ah, não Ele já tava sangrando Ele sempre tava, né Metei bala na cabeça dele Vai, Mike Metade da vida, Mike Vai Mike, pega o camburão Pega o camburão Pega o camburão Mora, Fih Acelera esse trem Olha aí, meu Minecraft Vambora Pega, tem que achar mais munição Onde que vai ter aqui, será? Pela cidade, né Teoricamente Peraí, o que tem será do lado? Tem, Pek Pega esse trem logo, Fih Pega esse trem logo E dá re Galera É um dos momentos mais tensos da minha vida Desde quando eu nasci Ai, 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 ai Não vai morrer, não vai morrer Não vai saber por que não Meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Sai do trem Ai, meu amigo morreu, Pek Tu, que isso 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 Ah, fui Goblet Op, galera Fui Goblet Op, caramba Fih, meu Já peguei a manha Peguei a manha Galera, voltando aqui Tamo quase voltando Nas ilas E tá difícil, galera Porque ele tá correndo muito rápido, né Pek Sim, quanto mais vida ele vai perdendo Mais rápido que ele fica E ele fica rápido pra caramba, mesmo Se eu ser sincero Tô fugindo aqui, galera A estratégia é você pegar as balas E você tá tirando ele com a bazuca Só que é meio difícil você achar bala aqui por enquanto Você achar meio que um monte de zumbis E matar Só que eu não tô achando por aqui não, hein É que acho que a gente já passou por essa parte, né Daí os zumbis que tinham aí A gente já Tipo esses zumbis sozinhos ali Provavelmente tinha outros aí Que a gente acabou matando pra pegar bala, né Vou até recuar, galera Porque se ele ficar muito perto Ele corre muito rápido Então eu vou meio que dar uma volta aqui nas montanhas Só pra diblar ele Aqui não tem uma bala Aqui nessa fazenda Cadê ele, Peck? Tá ali Tá ali a fera Vai derrubar o prédio Nossa, galera Caraca Fih, fih, fih Tá quase morrendo Será que nas planícies aí não tem, não? Acho que vai ter Ali, ó Tem uma ali, ó Tô vendo daqui, ó Ele tá muito perto, Peck E aí, mas o que você acha? O que você acha? Mas o que você acha? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, vai Vai, Mike Tá vindo muito rápido Pera aí, galera Vai, Mike Galera, você acha que é mais um tiro A gente derrota ele? Não acho que não Nossa Mais um tiro, mais um tiro A gente mata É mais um tiro É mais um tiro É mais um tiro Eu vou parar de falar Mais um tiro Nossa, ele tá muito perto, galera Ali tem mais um opção aí, pelo jeito Tem aqui a estrutura aí da guerra Mas tá, não vale a pena arriscar não Não vale a pena não Porque é muito fechado, né É perigoso a gente ficar preso, galera Sim, então não vale a pena arriscar isso agora não Tô com medo desse cara matar ele, hein Eu quero matar esse um bicho aí Nesse cara aí atrás, não Vamos lá, vamos lá Esse cara atrás ele merece, hein Ele não dá pra me atirar Ele tá em pé Na traseira de um caminhão No meio de um apocalipse nazista Com um Godzilla nazista gigante Vou parar aqui no meio desse lugar Ó, você tá acessando a fera Para ir nesse lugar aí Você sabe disso, né Você sabe disso, né Vai perder o lugar Que ele era nesse lugar Que a gente vai ganhar Ele foi embora Ele foi embora, né Vai pegar, né Ô, sumiu? Ô, ele foi embora mesmo? Não sei O cara começa a atirar ele Geralmente quando tá perto Ó, tem um pé destruído aí Será que não... Ai Ai Meu Deus Ele tá aqui atrás Ai, galera PEC é aqui, ó É aqui, lugar de decisão É aqui, lugar de decisão Adeus Zumbila Nazila 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 Ai, galera Eu tiro Ah, não Mas você não fez isso comigo Eu tiro Ai Meu caminhão Tá muito longe de mim Qual que você errou Dois tiros de bazuca Em um Godzilla De 28 km² Peraí que tá Eu não sei Vambora 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 Ô, atenção, hein Que atenção desnecessária Era só ter matado Ô, não É necessária, galera A atenção é necessária Fiquei nervoso Fiquei nervoso Galera, olha aqui, ó Pelo jeito ali tem bala Ô, não Não tem não, galera Ferrou, ferrou Caramba, pei No soco Eu vou ter que fazer Vai ter que deixar Não, Mike, Mike Você sabe Não, ma, 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 ma Peck, eu vou ter que fazer Você tá morrendo, peck Hã? Esse cara vai matar Eu não quero que esse cara Mata ele, hein Ai, caramba, galera Eu acho que ele não vai matar, Mike Sabe por quê? Pelo jeito ele tem uma vida mínima Que tipo, só você mata Com tiro de bazuca Porque por mais que ele tá tirando Não tá diminuindo Você vai me enterrando tudo Também, tô vendo aqui E que tem bala, peck Mike, você sabe Que que você tá Que que você tá mexendo, né Toma essa Nazila E E E Caraca, que legal Caramba É, destruímos Nazila Aqui o pedaço do capacete dele, galera Muito legal O jogo chamado Weekend Drive Então, se você gostou desse vídeo aqui Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais, galera Tchau 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 Tchau.